Com amor e alegria, vamos todos homenagear A nossa querida sociedade recreativa Desde a primeira sede centro Que no tempo ampliou seus horizontes Buscando o lazer, trazendo educação E o esporte incentivar E juntos vamos cantar Esporte, clube barbarente Tens a glória de campeão Com suas cores, azul e branco Na bandeira e no brazão Esporte, clube barbarente Tens a glória de campeão Com suas cores, azul e branco Na bandeira e no brazão Esporte, clube barbarente Tens a glória de campeão Com suas cores, azul e branco Na bandeira e no brazão Tens a glória de campeão Tens a glória de campeão